E aí galerinha tudo bem? E aí galerinha tudo bem? E aí galera tudo bom como vocês estão? Estamos com mais uma parte do nosso vídeo incrível, a nossa série de jogando a lembrança Onde eu vou trazer alguns jogos que eu jogava mais novo ou que vocês tem algum tipo de nostalgia Principalmente os membros, os membros e subs do canal eles mandaram muitas ideias de vídeos que a gente vai trazer pra vocês E hoje a gente tá aqui com o Super Mario All Star, mas estamos aqui com o Super Mario All Star por causa de um motivo Do meu Mario favorito, que é o Super Mario 3, lançado em 1990 E aqui está a galera, Super Mario Bros 3, o que eu mais gosto nesse? Tudo Eu gosto como é a seleção de fases, eu gosto como que a gente avança Eu gosto também dos upgrades que ele tem Dos poderzinhos, vamos lembrar de jogar Sabe o que mais impressiona o Mario? Vou falar o que mais... Olha essa musiquinha Muito bom né? O que mais me impressiona no Mario É porque é tão simples É andar pra frente Pular em tudo que se mexe Boa Ah galera Essa é a melhor coisa no jogo, olha lá Olha lá a peninha A peninha não né? A peninha nesse aqui dá esse rabinho aqui ó Olha que da hora Vai planando, ah mano é muito bom Esse jogo é muito bom Olha lá, olha lá, olha lá Ai é muito bom, mas eu gosto tanto disso aqui velho Sinceridade eu gosto mais do Mario 3 Que burro, por que que eu pulei? Ah vai se lascar, eu não consigo passar a primeira fase pro Mario E aí galera, eu quero saber de vocês Qual que é o Mario que vocês mais gostam? O meu sem dúvida é o 3 Eu sei que a maioria vai escolher o Super Mario World E eu entendo por que Porque realmente é um jogo muito bom Mas sei lá Primeira vez que eu vi o Super Mario 3 na minha vida Eu já falei, mano Esse jogo é bom demais Boa E eu gosto porque ele é um pouco mais cartunesco Olha lá Ele dá uma rabada Dá uma rabada Tem algo que me incomoda muito Os jogos do Mario, pelo menos nessa época aqui Tempo Eu não gosto de estar tentando jogar tranquilamente E ter um tempo me segurando Ou me fazendo ir mais rápido, sabe? Tipo, correr na fase Eu gosto de jogar na minha, na boa Tranquilo Olha lá, liberamos a fase Aqui tem o que? Nada Vamos lá Fase 2 Quase que eu morri Não, não Calma 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 Tá tudo sob controle Otário Toma Uhul Mano, esse jogo é muito bom Foi esse jogador que fica atrás de segredos E precisamos saber Não, burro Ah mano, eu perdi dois power up seguidos Mas eu sou um inútil Caraca, velho Sai daqui, vagabundo Otário Mano, isso aqui é difícil pra mim, velho Boa Zerado, segunda fase, velho Aqui a gente é assim Já Yes Yes Passamos Course clear You got a card Beleza Yes Olha lá, até a gente chegar no castelo E é isso aí galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É, vocês viram que eu sou péssimo jogando isso E a moto corna vai passar A moto corna passou E galera, eu quero saber aí A palavra chave desse vídeo vai ser Eita, eu fiquei preso Eu quero que vocês me digam Qual é o Super Mario que vocês mais gostam Ou se vocês não gostam As vezes você é Do Mega Driveson E você as vezes não gosta de De Mario, né Acontece Eu mesmo não gosto muito de Sonic Ali vai querer me bater Vai querer me bater Mas eu não consigo curtir Sonic não E é isso aí galera Muito obrigado mesmo Todo mundo que esteve aí no vídeo Não esquece de deixar aquele like Meu Deus O cara meu vai ser muito lindo Compartilhar e Zeramos mais uma fase Yes E digam que se vocês querem ver Esse jogo em live Conto com vocês E até a próxima gente Falou Tchau Fui Tchau 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 Tchau